Hoje eu trouxe um caso de uma criança de dois aninhos de idade. É um caso muito interessante, mostrando como a homeopatia pode dar um alívio para os pais quando a criança se torna muito agitada, que é uma queixa cada vez mais comum hoje no consultório. As crianças estão muito agitadas, TDAH e esse diagnóstico sendo feito de uma forma até exagerada Então vamos lá, essa é uma criança de dois anos que a mãe não sabia o que fazer porque ela era muito agitada. Era uma criança que ia para lá e para cá, não parava quieta, precisava se agarrar na mãe muito frequentemente, não deixava a mãe fazer as coisas, a mãe estava trabalhando home office durante a pandemia e a criança ficava para lá e para cá. Era uma criança que de alguma forma com a babá, de uma hora para outra começou a recusar a babá, não queria o cuidado da babá e de alguma forma queria escalar em tudo, subir nas coisas, não parava quieta. E de alguma forma com a vinda do irmãozinho mais novo, que a mãe engravidou logo em seguida, o irmão estava para vir e aí teve o parto e surgiu essa nova criança, essa criança piorou muito. Essa criança ficou extremamente agressiva, ficou agitada, os pais já não sabiam muito como lidar. E de alguma forma o que eles relatavam é que em alguns momentos essa criança inclusive chegava perto do irmãozinho e quando os pais às vezes não estavam muito atentos, de alguma forma era meio agressivo com o irmão. E o irmão pequenininho não tinha o que fazer, né? Então essa criança mostrando claramente esse comportamento ciumento, um comportamento agressivo, abrupto, que muitas vezes acontecia quando ninguém estava prestando atenção, ou seja, de uma forma assim abrupta e sem esperar. E quando muitas vezes os pais olhavam a criança, ou para perceber o que tinha acontecido, essa criança fazia de conta que nada tinha acontecido. Olha só, né? Uma criança de só dois anos de idade, já com essa astúcia, digamos assim, que vai ter a ver com o remédio que eu prescrevi para ela. E além disso, os pais comentavam muito que piorou muito essa questão de ela querer a atenção, de chamar a atenção, de fazer de alguma forma tentar brincar, sorrir, chamar a atenção dos adultos. E durante a consulta, né, de mais de uma hora, uma hora e meia, a gente também trouxe um... foi mostrado um outro sintoma muito forte na criança, é que qualquer música, qualquer som com ritmo, ela começava a dançar, começava a querer cantar e dançar. Então esse comportamento também tinha a ver um pouco com esse estado que ela estava passando. Tinha um comportamento agressivo não só com o irmãozinho que tinha vindo, mas com ela mesma. Às vezes chegava a bater a cabeça, a morder o dedo, né? E o sono muito agitado durante a noite. Muito assustadiça com qualquer barulho, mínimo barulho, já despertava essa criança, ela já ficava em alerta, né? E berros, choros, enfim, né? Todo esse cenário que quem é pai aqui, mãe, talvez já esteja se identificando com esse relato que eu estou fazendo aqui, né? E o que mais? Muda o tom da voz pra tentar conseguir alguma coisa. Muito artista, muito dramático. Revoltado, se não fizer o que ele quer, bate. Tenta arrancar a força. É muito abrupto, é muito instantânea a violência, né? Adora bichinhos. Ama estar com bichinhos, né? Mas às vezes é agressivo também com os bichinhos. Então, pessoal, claro, teve outras coisas que aconteceram nesse caso, né? Seriam outros sintomas da gestação da mãe. Quando a gente vai fazer uma compreensão homeopática de uma criança, nós sempre nos reportamos à gestação da mãe. Esse é um evento muito importante, principalmente o que a mãe vivenciou internamente durante a gestação. tem uma relação direta com a criança, é óbvio, pelo binômio mãe-filho, né? Tem uma grande influência no que a criança está manifestando. E muitas vezes, do ponto de vista psíquico, o que a mãe vivenciou na gestação é um lado mais passivo. E o que a criança manifesta é um lado mais ativo. Então, geralmente, são duas facetas opostas. Muito interessante esse aspecto. Isso foi descoberto pelos homeopatas indianos, principalmente. De que existia essa complementariedade entre o que a mãe vivenciou, os medos, os sonhos, os sintomas, os acontecimentos da gestação, com o que a criança está manifestando. Existe essa complementariedade, né? Então, yin e yang em tudo, né? Mas no caso aqui da compreensão homeopática, isso funciona muito bem. Então, a gente fez toda uma compreensão da história dessa criança, da gestação, da amamentação, do fato conturbado da mãe já engravidar logo em seguida, quando a criança ainda era muito pequena. É difícil para a criança também, uma criança pequena, ter que dar lugar para um irmão que veio logo em seguida. Não é fácil. De repente, já tem que compartilhar o cuidado e a atenção com essa outra criança que está surgindo. Então, esse foi o caso. E qual foi o remédio? Qual foi a compreensão? Então, aqui, claramente, existia o que foi mais forte no caso. Foi o comportamento de atenção, de atrair a atenção dos adultos, de ciúme violento, de ser muito abrupto, muito agitado para lá e para cá. De alguma forma, tentar dramatizar as situações, muito assustadíssimo com qualquer barulho, muito atento, fica muito desperto diante dos barulhos. E esse comportamento de escalar as coisas e de dançar. Tudo isso, esse gênio medicamentoso, todos esses sintomas juntos, se a gente for usar as ferramentas homeopáticas para repertorizar e para compreender a essência dos remédios, nós vamos ver que isso tem a ver com o comportamento do reino animal. Existe competição, claro, a criança não me fala que está competindo, mas o comportamento é muito evidente. E o termo, quando a competição é muito forte, no caso, é sempre a pessoa versus outra, né? De alguma forma, o remédio que vai ajudar a equilibrar vem do reino animal. E tinha que ser um remédio extremamente agitado, inquieto, que de alguma forma é abrupto, que ataca abruptamente e sai, e às vezes fala que não fez, simula, né? E de alguma forma quer escalar nas coisas. Então o que lembra tudo isso que eu estou falando, né? Essa questão de querer dançar, que muita gente vai ver que esse animal, no acasalamento, ele é extremamente rítmico, né? Os machos, para convencerem as fêmeas a acasalar, eles têm que fazer a batida de pernas perfeita, o ajuste correto do corpo, né? É um ritual para tentar seduzir a fêmea, porque no caso desses remédios que eu dei, a fêmea sempre é muito maior do que o macho. E o macho, se não fizer direitinho, ele vira comida. Ao invés dele, né, entre aspas, comer, ele vai ser comido pela fêmea. Então qual é a substância do reino animal que tem esse comportamento? Então aqui claramente, pessoal, era os aracnídeos. As aranhas têm esse comportamento. As aranhas são abruptas. As aranhas são violentas. As aranhas são impulsivas. As aranhas têm um ritual de acasalamento. Se você colocar no YouTube, você vai ver várias coisas muito interessantes. Tem as cores, tem a questão de chamar a atenção, de tentar atrair a atenção dos outros, né? E, enfim, essa questão de escalar, de fazer a teia, de fazer a emboscada, de alguma forma atacar muito de repente. E essa agitação extrema. Esse, o que a gente chama na homeopatia de tuberculinismo. Um asma tuberculínico, essa agitação, essa inquietação que não para. Então, eu prescrevi tarêntula hispânica pra essa criança. Tarêntula é um remédio feito da tarêntula mesmo, da aranha, tarântula. E depois de dois meses, a mãe tinha comentado comigo que foi uma coisa muito boa o remédio. Essa criança só tomou homeopatia, não fez nenhum outro tipo de tratamento nesse período. A criança ficou muito mais calma, muito menos ciumenta, muito menos agressiva. Olha que maravilha! Então, tarêntula é um remédio que muitas vezes a gente percebe numa fase de vida das crianças, né? E, em geral, crianças que são muito agitadas, tem muitos sintomas de TH, TDAH, muitas vezes podem se beneficiar dessa medicação homeopática. Lembrando, é claro, cada caso homeopático deve ser avaliado pelo médico homeopata. Pessoal, homeopatia é uma especialidade médica. Não dá pra ir em qualquer pessoa que leu no livro que aquilo pode ser bom e sair prescrevendo, porque algumas pessoas acham que a homeopatia é completamente inofensiva e tá errado, pessoal. Um remédio homeopático mal prescrito pode piorar muito o estado psíquico e físico de uma pessoa.